Há 38 anos atrás, um grande incidente abalou as estruturas do mundo. God Valley. Os Piratas Rocks entraram em guerra contra a Marinha e acabaram derrotados pela União Improvável de Gold Roger e Monkey de Garp, as lendas máximas da antiga era. Um virou o rei dos piratas e outro ganhou o status lendário de herói da Marinha. Só que agora parece que teremos uma repetição de Garp contra a vontade de Zbeck herdada por Marshall D. Teach, o Barba Negra. Qual o propósito desse confronto? Garp vai morrer para ser catalisador da fúria de Luffy na Última Guerra? Mais ainda, quem é a pessoa misteriosa que se esconde na ilha do Dr. Vegapunk? Seria a lenda espreita um dos piratas do Roger? Bom, quer as respostas para isso? Tô sem tempo, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vamo do Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Fala a verdade. Cheio de subversão. Oda surpreendendo a cada momento várias coisas que eu não imaginava que fosse acontecer e que trazem mais perguntas do que oferecem respostas. Obviamente, isso é o Unpins. Só que eu tenho umas coisas aqui para contar para vocês. E quem é aquela figura misteriosa que está na ilha do Dr. Vegapunk? O que vai acontecer com o Garp? Vai enfrentar o Barba Negra mesmo? Vão ser uma repetição ali? Um catalisador para o Luffy? Para a Guerra Final? Será que o Garp vai morrer? Será mesmo? Bom, assistir até o final tem muita resposta legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Deixa aquele like para dar uma força para esse vídeo. E é hora com vocês. Tudo sobre o Unpins. 1.71. Vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo se inicia na Red Line, onde o Kuma chega ao Porto Vermelho e todos acabam entrando em pânico ou vê-lo. O Kuma caminha em direção ao símbolo do governo mundial estampado na Red Line, perto do elevador que liga o porto a Mary Joyce. O que eu mais gosto nessa cena é vermos o poder do Kuma como realmente funciona, porque é bem comum acharem que a fruta da patinha teleporta o seu usuário ou alguém com poder para qualquer lugar, quando na verdade esse poder da fruta empurra as pessoas. Agora, esse capítulo veio cheio de reviravoltas, convenhamos, e eu definitivamente não esperava que o Kuma fosse parar na base de Mary Joyce. E meus pensamentos aqui é que enxergo uma conexão do Kuma com aquele robô antigo que atacou esse mesmo lugar 200 anos atrás. O que desencadeou e qual é o propósito do Kuma aqui é o grande X da questão. Eu presumi que ele estivesse indo para resgatar a Bonnie, mas agora parece bem duvidoso visto onde ele foi parar. Então eu aposto que temos aqui um paralelo àquele robô gigante que também escalou a Red Line no passado, porque todo o enredo de o que o Kuma está fazendo lá com os evolucionários começou exatamente nesse capítulo específico que revelou o robô. E mais à frente você vai entender o que eu estou dizendo. Mas bem, de volta à Ilha de Egghead, a Stuse comenta que parece que o Luth não pretende obedecer as ordens da marinha para aguardar. Luth quer de qualquer forma atacar Luffy e Vegapunk, e com isso os agentes da Cip Zero acabam bloqueando todos os acessos aos portos e navios da Ilha de Egghead. O Luth está muito zangado e ele não reconhece o chapéu de palha como sendo um Yonko. É engraçado como o Luth foi tão arrogante no início da sua pequena escaramuça contra o Luffy quando ele revelou sua forma desperta se achando e depois que ele não conseguiu acertar um único golpe no Luffy acabou destruído, ele é tão amargurado que se recusa a chamar o Luffy de Imperador. Agora que o Luth se recusou a reconhecer o Luffy como um Yonko, sim, eu adoraria que o Luffy derrotasse ele com aquele socão revestido de haki do rei para aí sim ele ver o que é ser um Yonko. Agora no laboratório vemos todos os Vegapunks reunidos, eles terminaram de empacotar tudo o que precisavam do seu laboratório e todos eles embarcaram juntos no Sunny. Cada um quer fazer algo. O engraçado aqui é que tecnicamente o Vegapunk está discutindo consigo mesmo durante essa cena. Edson diz então que há mais alguém na ilha de Egghead que pode ajudá-los na sua fuga. No entanto, Edson acaba relutando de entrar em contato com essa pessoa específica porque se ele ajudar eles, ele não vai poder ficar na ilha de Egghead porque também vai ser caçado pelo governo mundial. No entanto, o verdadeiro Vegapunk não liga. Ele decide chamar a pessoa misteriosa que fala com o Vegapunk em termos bem educados ali. O Vegapunk parece bem confiante de que essa pessoa misteriosa pode cuidar da Cipziro enquanto eles fogem da ilha. E quem seria essa pessoa misteriosa que apareceu na ilha de Egghead? Primeiro temos que olhar as pistas aqui. Edson diz que essa pessoa se esconde na ilha e caso ajudasse eles, entraria na mira do governo. O fato da pessoa estar escondida ali já é uma pista gritante. Outra dica é o Dendemushi, que sabemos que sempre assume a forma do seu dono e nesse aqui ele tem umas ranhuras bem difíceis de acabar conectando algum personagem. Quem poderia ser então? Várias possibilidades. É óbvio, acho que a mais pé no chão é que pode ser o Smoker, né? Que trouxe aquelas crianças gigantes de Punk Hazard. Ele não apareceu ainda nesse arco, mesmo a Tachigui já dando as caras. E o Smoker, dentre os marinheiros, é o que mais vem se questionando aí sobre as atitudes tomadas pela marinha e pelo governo mundial. É preciso lembrar também que o Sentomaru é o marinheiro e ele estava aqui na ilha o tempo todo. Agora indo um pouquinho mais longe, poderia ser o Scopper Gaban ou outro pirata Roger? Os fãs clamam por Scopper Gaban aparecer desde o ano quando o Kawamatsu surgiu como uma silhueta na prisão de Odom e seria legal. Bate um pouco com ele estar escondido ali, já que o Ray Lee faz o mesmo em Shaboujo. Os piratas Roger têm recompensas ativas e eu gostaria sim que o Scopper Gaban desse as caras. Agora mais do que Gaban, eu também queria que fosse o homem que falou com o Crocos naquela história de capa. Rezo para que Oda não tenha deixado de lado essa subtrama porque sem dúvidas é um dos meus mistérios favoritos de One Piece junto com aquela esfera que puxou o navio do Capone Beige quando ele entrou no Novo Mundo. Seria legal o Oda mostrar uma lenda espreita morando com o Dr. Vegapunk. Seria bem interessante. Quem sabe também poderia ser aí um Lunariano, visto que só de aparecer entraria na mira do governo mundial. Ou melhor ainda, falando em raças especiais aqui, Por que não ser o verdadeiro Bartolomeu Kuma? Isso é legal hein galera, porque explica diversas coisas. Aquele que vemos lá na Red Line seria o seu corpo original. Apenas uma casca. E por isso que o Vegapunk diz aqui a Bonnie nesse capítulo que ele não pode fazê-lo voltar ao normal. Notem que a Bonnie pergunta isso e ele diz que há duas respostas para isso onde ele só nos dá uma. Que ele não pode fazer isso e que há um motivo por trás de tudo isso. O motivo é que a mente do Kuma original pode estar em outro corpo. Seria ruim se o governo mundial descobrisse que Kuma ainda está vivo e bem. Ainda poderíamos ter uma reunião de Bonnie e Kuma acontecendo neste arco e mais ainda também explicaria porque o Kuma tentou subir a Red Line aqui. Vegapunk pode ter colocado a programação do robô antigo dele para seguir ordens enquanto a mente original foi preservada. Kuma escala Red Line agora porque tem a programação do robô ancestral. Seria bem legal. Então anotem aí que a pessoa misteriosa também poderia ser o verdadeiro tirano Bartolomeu Kuma, mas em um outro corpo diferente. Mas de repente também galera o domo frontal desaparece. Alguém na sala de controle fez isso. O Luth se pergunta se é uma armadilha. A Stuse também parece bastante confusa com o que aconteceu. A Cipisiro usa o Gepo então para se aproximar do laboratório aproveitando essa brecha. Pitágoras traz o domo de volta mas já é tarde. A Cipisiro já está lá dentro. Os detectores não pegaram ninguém que possa ter aberto as defesas do lugar. Quem seria então o traidor? Notem que nesse capítulo não vemos duas pessoas específicas. O Brook e o Caribou e ambos podem passar despercebidos por detectores. O Brook utilizando sua alma e o Caribou com a sua lama da Akuma no Mi. Visto que o Caribou quando chegou aqui na ilha foi basicamente expulso pelo Zoro e disse que os chapéus de palha iriam se arrepender disso. Pode ser que o Caribou tenha liberado as defesas aí para ganhar as graças da Cipisiro e com isso conseguir fugir do local. E falando neles a Cipisiro vê o Sunny na entrada do Lab Phase e o Lute ordena que o Kaku destrua o navio. Kaku prestes a destruir o Sunny com seu Rankeaku quando em uma das melhores cenas do capítulo Zoro desperta e bloqueia o ataque casualmente fazendo Kaku se espantar por encontrar novamente Roro no Azor. Um fato curioso aqui o primeiro encontro do Zoro e Kaku foi o Kaku pegando o Zoro de surpresa lá no Merry e o Zoro até achando que era o Usopp. Muito boa essa cena. Agora o primeiro encontro dos dois pós-time skip é Zoro pegando o Kaku de surpresa no Sunny. É muito legal esses paralelos que o Oro traz assim como foi na luta do Luffy contra o Lute. Mas bem, Luffy, Chopper e Jinbe se reúnem com a tripulação. Robin acaba percebendo que o verdadeiro Vegapunk desapareceu. Tudo isso porque podemos ver que a Bonnie está perseguindo o verdadeiro Doutor Vegapunk atrás de respostas. Bonnie atacando o Vegapunk e isso é bom porque teremos respostas de Kuma em breve. E não parando as reviravoltas mudamos o foco para a tripulação do Capitão Kid. Eles estão se aproximando de Elbaf. Vemos uma enorme silhueta da ilha na nevoa que deve ser a árvore gigantesca que lá reside. O Kid está muito animado. Isso é legal porque o Chapéu de Palha certamente vem pra cá por conta de descobrirem que o Sal está vivo. Fora que teremos a jornada do Sop como um grande guerreiro e mais ainda Elbaf pode ser território de Shanks o Ruivo. Agora essa cena do Kid é até engraçada porque você tem o Laulo tanto contra o Barba Negra o Luffy praticamente entrando em guerra contra o Governo Mundial e o Kid apenas relaxando. Detalhe que em Elbaf até os peixes são gigantes. Apesar que quando foi a última vez que vimos peixes de aparência normal nesta história não é verdade? Agora eu acho que isso aqui também confirma 100% galera o que eu havia dito nos outros vídeos que o homem com as marcas de queimadura é sim Sal o gigante notem que o papel que o Killer está segurando à primeira vista parece algum tipo de mapa mas olhando mais atentamente ele parece muito mais um cartão Vivrecard completo deve ser o cartão de vida do Sal que eles estão seguindo. Bom a cena muda então para a base da marinha no G14 a vice-almirante Doll está discutindo com alguém pelo Dendimush ela diz que todos os navios devem partir imediatamente para a ilha de Egghead e eles não podem gastar suas forças em nenhum outro lugar a pessoa com quem ela está falando é ninguém menos que Garp o herói ele acabou de chegar e na última página do capítulo vemos o navio do Garp no porto da base G14 Heumepo e Ribari estão chorando no porto e Garp os convida a bordo para irem chutar a bunda de alguns piratas e resgatarem o capitão Colby eu nunca imaginaria isso galera Oda é muito bom em seguir caminhos imprevisíveis com sua história Garp indo para a base do Barba Negra é algo que eu nunca chutaria que cena maravilhosa essa com vemos o Garp ele é um dos meus personagens favoritos e essa atitude do Garp em relação ao seu trabalho de uma forma tão casual é muito incrível e engraçada de se ver ele simplesmente não dá a mínima para nada e eu adoro isso literalmente o Garp é o Luffy como um fuzileiro naval é por isso que cada capítulo com o Garp é sempre muito bom assim como cada capítulo com o Shanks também é personagens que pouco aparecem sempre causam esse impacto ambos tem suas próprias características únicas de serem durões mesmo aparecendo pouco na trama poderemos agora galera ver finalmente alguma ação real do Garp estou bem ansioso e mais ainda espero ver o quão forte também é o Bogard que é o imediato do Garp mas ele acabou dando uma sumida apesar do Garp não estar no seu auge também ele ainda é uma fera completa e resgatar Kobe em Ratnozu como se isso fosse nada é épico obviamente que isto é empolgante mas também é preocupante e visto que em Marineford o Barba Negra prometeu que iria acabar com o Garp e com o Sengoku resta saber se o Barba Negra já vai estar na sua ilha ou ainda vai estar lutando contra o Lau eu acho que a saída do Garp aqui vai ser um reencontro com o Aokiji porque o Aokiji ele tem uma história não revelada com o Garp no seu passado ele disse que devia algo ao herói então podemos ir para esse caminho de respostas também acho que aprenderemos um pouco mais sobre os Rocks e principalmente o seu capitão Zebek visto que Ratnozu era a base deles no passado apesar de gostar do Garp galera sabemos que tanto os marinheiros e os piratas da era antiga eles não vão ser os principais heróis entre aspas aqui dessa história não devemos então esperar que Garp Relis Sengoku e outros veteranos derrotem a nova geração de imperadores ou mesmo marinheiros e até o governo mundial até porque a história agora é da pior geração eles podem aparecer causar um impacto mas não além do mais até onde sabemos sobre o Barba Negra ele não vai lutar contra uma pessoa tão forte como o Garp se a luta com essa pessoa não for benéfica para o seu grande plano final ele é um pirata que foca em seu objetivo sempre sempre evitando qualquer coisa desnecessária para atingir o seu objetivo de maneira mais rápida é por isso que ele só luta se houver um benefício para ele a questão agora é a seguinte lutar contra Garp seria útil para o Barba Negra o seu grande plano de ser rei dos piratas ou não se pudermos pensar em encontrar razões benéficas para o Barba Negra lutar talvez poderemos adivinhar muitas coisas mas o Garp não lutará apenas com o Barba Negra existem 10 dos seus comandantes também e de maneira alguma vejo o Garp sendo tão forte forte o suficiente para lutar contra todos eles sozinhos então o Garp pode acabar salvando o Kobe sem uma luta real ou então ele pode morrer para dar ao Luffy outro combustível para lutar contra o Barba Negra porque olha só o Barba Negra já mexeu na casa da Boa Hancock lutou contra o Lau capturou a Pudim futura esposa do Sanji capturou o Kobe e agora provavelmente vai acabar encontrando com o Garp notem que o Oda ele vem colocando pessoas muito próximas do Luffy no caminho de Tite e tudo isso porque tem uma razão maior na guerra final de qualquer forma é legal ver que o governo mundial acabou de declarar guerra a dois imperadores tudo isso por conta das ações de dois membros da família Monkeidi um é o próprio imperador e outro é um herói da marinha altamente respeitado mas que as vezes se recusa a seguir ordens e pretende salvar o seu aprendiz de um imperador como disse o autor em recente declaração espero que ninguém morra e é isso meus amigos que capítulo legal difícil saber qual caminho Oda está indo ele está colocando muita coisa aqui que está pegando a gente de surpresa Kuma na Red Line o Garp aparecendo indo em direção a Ratnozu tudo isso eu acho que são conexões que ele vem fazendo para contar um pouco mais da história eu ainda acho que tem um paralelo do Kuma com o robô antigo ali na Red Line a pessoa misteriosa pode ser qualquer pessoa desde o Smoker até um Pirata Roger como o Scooper Gama que todo mundo clama que apareça até mesmo o corpo original do Kuma pode ser o Evil duvido muito a pessoa falava de uma maneira bem educada não tinha o bigodinho lembra que o Dendem Bush ele assume a aparência das pessoas ao qual está sendo utilizado também temos essa coisa do Garp a parecer achei que só viríamos o Garp na guerra final mas não temos adoro o Garp eu espero que ele continue vivo e bem e nos surpreenda com uma enxurrada de informações sobre os Rock e principalmente sobre a Okiji e suas escolhas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo faz o seu review coloca aqui nos comentários por favor me diz o que você acha é isso até a próxima eu por assistir fui e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho